Cara, era difícil, era difícil o caba passar um estilo desse aqui de metal, era poucas pessoas, só tinha caba bem de vida, que tivesse condição, mas desse daqui era dos pobrezinhos, pronto, é a mesma coisa, é a mesma coisa, não tem a bicicleta, não tem a ambulância, são ambulância mais fraca, não tem moto, aí não tem a bicicleta, aí você não pode comprar uma moto, você comprar uma bicicleta, pronto, digamos que a bicicleta é isso aqui, a moto, a moto tá aqui, ou seja, isso aqui era do rico, isso aqui era do pobre, era do pobre, é verdade. É, é desse jeito aí. Aí vovô tinha desse, né? O vovô era desse aqui, ó, vovô tinha par de espora desse aqui, uma vez eu me lembro que eu perdi essa espora dele, pronto, meu amigo, agora segura, meu amigo, ele ficou me rodeando, você pegou nos arreios, eu disse, peguei não senhor, ele pegou que a menina disse, você andava por aí, aí eu caí na onda dele, eu disse, peguei, e botou a onda, eu disse, botei no mesmo canto, é mentira sua que não tá lá, eu tinha perdido, eu sabia lá, eu tinha perdido, eu botei a espora, eu pensando que botava de todo jeito, eu achava bonito, você tava com ela escondida, não era, eu disse, não, aí ele disse, aí ele parece que teve dó da situação, né? Aí ele foi e disse, eu vou lhe dar, vou lhe dar, ó, meu arreio vai ser seu. Aí pronto, eu fiquei andando montada, amassando jumento, amassando jumento, amassando tudo quanto era de animais, pronto, aí ele me entregou os arreios, ainda hoje, eu tenho o uniforme de couro dele guardado lá em casa. Ainda hoje tu tem o que? O uniforme de couro. O uniforme de couro, até hoje eu tenho. Ainda hoje tá lá em casa, ó, nove, tá pendurado lá no bolo. Não tô. Aí tu te atacou, não nasceu em couro, né? Ah. Desarguei pra roça, quando eu cheguei na roça, assim que eu cheguei na porteira. Vou até virar aqui. Aí subi no passador, tinha uns passadores indo pular pra lá dentro da roça. Aí eu vi um boi, hum, hum, hum. Eu digo, e aquele filho da peste, vem pra cá? Era roceiro que era um filho do boi. Era cego. Podia ser o cego que fosse que tolava. Ah, de peraí que ele é a gente, nem estão, seu filho da peste. Subiu pra f***, eu digo, eu não vou a f*** que eu tô garantindo. Cheguei na frente, tinha um moito, um filho de carne, lá e virei dele lá pra cá. Hum, hum, e chamando os outros pra brigar. Muito obrigado. Aí, quando ele pariu comigo, eu juntei dentro dessa moita. Levantei com a moita, arregaçando a moita pra cima, né? Oh, eu pensando que o boi ia correr, esse boi, louvou os pás de bando assim, vó. Nossa senhora. Ah, meu amigo, eu vou lhe contar a senha do camaleão fechou isso. É que quando eu era moleque pequeno, hum, aí, naquela época, a gente andava muito a cavalo. Uma vaca de vovô pariu, lá no pé da serra, e nós fomos, fomos atrás dessa vaca, com o bezerro, né? Certo. Aí foi papai e vovô montados nos animaditos, aí eu fui montado nos corrigos. Sabe, cortaram as perneiras vequinhas lá, eu vesti, me vi com o véio. Aí dizia, abenço, o animal, eu sempre não sabia, não tinha experiência de nada, sempre ia no coito, né? Passou o bezerro, passou vovô, passou o papai, e eu vinha para o outro lá aí, e eu vi um camaleão, agora eu vou do tamanho, no chão. Eu disse, papai, olha o tamanho daquele camaleão. Aí ele disse, não sei onde, eu disse, não sei lá por lá no chão, ó. E ele chega, estava mais mexendo com a cabeça. Aí, papai disse, pega ele aí. Aí eu disse, papai, papai, esse não, 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 não. Aí papai disse, pode não. Aí o vovô disse, pega safado. O velho ignorado. O velho ignorado, aí eu fiquei, nem assim, eu disse, eu vou pegar. Quando eu me aproximei a ele, ele virou a bunda, o cara para mim, eu disse, eu digo, oxi, aqui é moleza, para virar, mas pode eu pegar no rabinho. Mas com um cabo desse tamanho, meu amigo, não de outra não. Quando eu disse aqui, que deixou o porquinho aqui, que me abastei aqui, pode pegar ele, padre, ele virou assim, com quem você dá um capoeiro? Bate. O rabo dele pegou, dá aqui, dá a cabeça de meu, para sair embaixo, de capeneiro, cortou de fora a fora. Cortou o couro, velho. O couro do jibão? O ouro. Se tivesse pegado de meu couro, tinha descobrido os ossos. Aí quando ele, jogou o rabo aqui, que me cortou, aí eu gritei, eu digo, vovô, não vou pegar essa porra, mas ele disse, é para pegar. Oxi, ele virou essa aqui, mas não está cavado. Eu digo, vovô, essa não mete, não, não pega não. Eu digo, tem que pegar. É para pegar, de qualquer forma, não é para pegar. Eu digo, não, não aguento não, porque aí, meu amigo, ele deu outra rabia, no que ele virou aqui, com o velhinho, para passar, eu fui tentar, pegar, para o velho ver, que não tinha condição de eu pegar. Ele deu outra chamada, a sorte que tirou o filho, fez assim, no chapéu de couro. A chicotada, a chicotada que ele deu, por cima de minha jureia, foi uma lá com a chicotada, tão grande, que chega a ver que lá, porque eu me lembrei do chicote, das carreiras. Aí é por esse motivo, que eu não confio, de jeito nenhum. E tem uma coisa, pode olhar, aonde ele bateu, ele corta, meu amigo, parecia um gargonçado, chamada da peste. Parecia o quê? Um gargonçado. Gargonçado? Oxi, não sabe de nada. É por isso que eu não confio. Não confio nada. Pode vir o camaleão, que vinha para ir para o modelo, eu quero saber. Eu pego, que você fizer amor. Caralho! Eu vou traduzir, galera, peraí. Como que eu não parecia o quê? Engargonçado, não sei o que. Lavada da boba serena do rapaz. Eu estou falando... Você não sabe... Eu estou chorando, querendo o cu. Peraí, peraí de novo. Parecia o quê? Engargonçado, pô, não sabe o quê? Galera, ele está falando, ele está querendo, ele está fazendo uma mistura aqui que ele está falando que parecia um dragão ou um dinossauro. Ele está misturando dragão com dinossauro. Parecia um gargonçado. É um gargonçado. É um gar... É um gargonçado. Gargonçado é gargonçado mesmo, e pronto, é gargonçado mesmo. Você já chega, você não sabe nada não. Ô, Lopim, dá para acreditar nessa história? Mas eu acredito. Você acredita? Eu acredito que eu peguei muito boi no mato. Pegou muito boi no mato? Um dia eu botei no boi, me pegou naquela serra ali, peguei o boi, e daqui a meia hora eu já ia correndo atrás de um pebo, e peguei. Eita, filho da peste, agora lascou mesmo. Como foi, Lopim? Eu botei no boi, me pegou naquela serra ali. Quando eu fechei, me queimei a baixinha assim, já ia um pebo correndo na minha frente. Muitas de um pebo peguei. Pegou no maço? Decorado, no maço. No maço. É, Lopim, filho da peste, agora eu vou falar uma coisa, mas rapaz, desde que idade que tu mente, igual a Tiringa? Não, mentira não, mentira não vem por aí não. Nós não somos, eu pelo menos não sou homem de mentira, você já mentiu alguma vez? Não. Eu também não. O caba que for conversar mais, se ele vier com mentira, ele me fala, se eu furar a minha, eu já começo, eu me arretiro logo, eu não gosto de mentiroso. O senhor pegou um pebo, estava correndo atrás de um boi, quando tirou a vista, que baixou, foi no pebo. Foi no pebo, eu peguei o pebo, montado no cavalo. Pegou montado no cavalo? Sim. Peguei, na minha ou da cela. Eu cheguei, eu cheguei com o pebo encorado, hã? Olha, fora do pebo, como foi tu que pegou esse pebo? Peguei encorado no maço, eu ia correndo atrás de um boi, aí um pebo na frente deu. O boi perdi, acatei. Hã? Aí peguei o pebo, pôr o carro. Trouxe vivo. Nós caíamos na água lá, sentava dentro, e vi que ele tirava. Agora não tinha fundo de caça que desse. Água. Nós corregamos na água, tinha um lodinho, chega, subia e descida. Do jeito que a gente vinha, pegava uma baguela aqui, que chegava aqui no final da... Na velocidade que vinha, subia direto, oxe. Aí descambaram. os negros ficavam no terreiro de casa. Quando nós chegamos lá, tinha água para tudo, quando é de canto, os barreiros estavam todos cheios, o terreiro estavam escorrendo aí. Vocês não estão fazendo nada, vou cá só com vocês faziam. Foi para a roça, comprou seis roçadeiras, naquela roça, olha o tamanho. Foi para a rua no caso. Sim, foi para a rua. Quando chegou lá, mandou o Ferreira fazer, o Ferreira fez. Seis roçadeiras. Olha o tamanho das bichas. A peste. E as roçadeiras desse tamanho, era para roçar o quê? Para roçar o mato. Mas o mato lá era grande, era um mato grande. Você entrava nele aqui, saia roçando, era tapo de mato. E aí? Marava muito a peste. Cortava tudo. Era para deixar ele roçar, para deixar tudo reto no chão. E aí? Aí nós, fomos roçar o mato. Aí perdemos nós todos, rebanho da peste. Vá, vá, vá roçando. Porque o cabaninho não veio ali. Até o passadinho imitou. Ó. Vá, vá, vá roçando. Tu é doido, meu. Nós caíamos na água lá, sentava dentro e vinha para tirar água. Não tinha fundo de caça que desse. Água. Nós corregamos na água. Tinha um lodinho, chega, subia e desce. Do jeito que a gente vinha, pegava uma banguela aqui, que chegava aqui no final da coisa, na velocidade que vinha, subia direto. Aí descambaram. Vinha, os caras não ter medo de casa. Quando nós chegamos lá, tinha água para tudo, quando é de canto, por lá. Os barreiros estavam todos cheios. O terreiro estava escorrendo aí. Se vocês não estão fazendo nada, vou passar o que vocês faziam. Foi para a roça, comprou seis roçadeiras, no cavorto, olha o tamanho. Foi para a rua, no caso. Sim, foi para a rua. Quando chegou lá, mandou o Ferreira fazer, o Ferreira fez. Seis roçadeiras. Olha o tamanho das bichas. Rapeste. E as roçadeiras desse tamanho eram para roçar o quê? Para roçar o mato. O mato lá era grande, era uma mato grande. Você entrava nele aqui, saia roçando, era tapo de mato. E aí? Marava muito a peste. Cortava tudo? Era para deixar ele roçar, para deixar tudo reto no chão. E aí? Aí nós fomos roçar o mato. Aí pegamos nós todos, rebanho da peste. Vá, vá, vá roçando. Porque o cabanou velho. Até o passarinho me torna. Ó. Vá, vá, vá roçando. Tu é doido, homem. Nós vai levar esse ramo para a beira do rio lá, nós dá uma pescadinha, negão. Hã? Dá uma pescadinha lá, na beira do rio lá. Nós leva isso aqui, ó, pegar. Fazer de isca. É, fazer de isca lá. Para quem ir pescar? Eu, mas você, velho. Ai, que lasco. Eu quero saber de pescaria. Por quê? Eu tenho nojo de pescaria. Eu acaba que tiver vergonha, não me fale em pescaria, não. Por quê? Porque eu não gosto de pescaria. Eu tenho um ingente de pescaria que eu não vou dizer a você. Só eu acabo a falar, eu já fico com nojo. Tu é doido? Foi mais vovô? Se foi mais vovô, já sei que é mentira. Não, mas vovô não. Hã? Não foi mais vovô. Ó aqui. Aqui está de prova, aqui. Ixi. Foi ou não foi? É mentira mesmo. Foi. Uhum. O major me chamou para nós irmos uma pescaria. Hã? Aí eu digo, major, sem futuro não, bora. Digo, eu não gosto de pescaria não. Hã? Mas aí ele, ajeitou a equipe aí, aí, eu digo, não, vai estar certo, né? Botou logo um pacote de café e açúcar. Eu digo, quando nós não menos café, eu vou beber café lá com quem está com a boba do rato. Aí diz, agora tem, quando nós se preparemos o barmazão, estubinado de coisa, de biscoito, pano, uma gota serena, levando meio mundo de coisa. Uhum. Carne para assalar, queijo para... Peixe. Não, peixe ia pegar lá. Hã? Hã? Mas você iria pescar, vai ir para a festa. Ah, meu amigo, não serviu de nada. E nós saímos mais sem jantar. um revolvão na cintura, uma, 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 uma caixeira de bala. Hã? E pendurou lá. E eu levei uma inchada, foice, machada, o baca de vovô. O bac, o baco é o bacamata. Eu sei. Então, nesse caso, eu levei uma inchada, foice, machada, ia fazer uma roça. Não, era para fazer a limpeza do, 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 do estacionamento, então nós iria parar. Certo. Penduramos as coisas lá, major com a ganança da peste, foi ou não foi? Uhum. E vai ajeitando arrumando aí, faça as trempes, que eu vou, eu vou caminhando para lá. E você vem já. Aí eu fiz as trempes, quebrei sua lenha, deixei, não acendi o fogo não, porque se acendei, se queimava tudo. Ah, meu amigo, aí eu desabei para lá, pronto, deixei tudo, deixei tudo cá no barraco. Pão, queijo, carne, pão, a gota serena, azai, tudo, foice, tudo. Ah, compadre, fiquei me sentindo pescando lá, daí a pouco, eu vi que foi uma cascalhada para trás. Vinha um monte de macaco, inclusive vinha um macaco que era desse tamanho. já vinha com a espingada dele. Que tamanho era um macaco? Esse tamanho. Era um gulira. Agora, era um gulira. era um gulira. Eu sei lá que boba era aquela bela, bela também, agora tinha coisa. Já vinha do jeito. Agora era com a espingada apontada e o rabo dele lá para trás, já pula, já vinha outra espingada para o lado dele, vira as costas e sai, toda noite que ele, não tem briga. Ele estava com o bacamar de vovô? Ah, está. E o outro, veio o outro lá para cá. A cartucheira do idiota, que ele levou, e a espingada dele. Eu digo, major, e agora? Viu só o murro, dispararam os bacamarzés de vovô lá. Quando eu vi aí, major disse, vamos cair fora comigo, vamos cair fora. Mas como que era? Ele fazia como? Ah, foi ou não foi? Uhum. Foi. Estou dizendo a você, estou dizendo a você, aí você diz, não, me tirou. Me tirou, já passei com dificuldade. Aí por isso, tomei o nojo da pescaria. Não peguemos a piaba, perdemos o, nós levemos, eles comeram tudo, comeu os biscoitos, comeu os pãos, a carne, o queijo que nós levemos. E o bacamar? Oh, eita, ele carrega, levaram o bacamar, para tirar o irmão de ar, ele pingar da dele, com cartucho, com tudo, no cachorro. E a pistola do major, ele errou também? Ah, tá. Mas o major ainda escapou com a bengala, porque não estava lá. Ele escapou com a bengala, porque não estava lá. Se tiver doido, ele tinha se arrombado todinho. E aí, major, não é verdade? Uhum. Você pode dizer não é você? Pode dizer não é você? Uhum. Não pode dizer que eu fôo, homi. Olha aí a verdade, logo, homi. Porque onde pode morar é ela que está. Uhum. Um é um cão que tem no inférito, já morreu, homi. Uhum. Diga para dizer não é isso. Uhum. Tu não tem, não tem ninguém, não é? Ah, falou eu. Pior coisa, você fica bom. Não, não tem, não tem meia-meia de milhão não. É que nem você, está com dor de barriga? Uhum. Pode, pode comer a casca desse, desse bicho aqui. Comeu? Oxe, comeu ficou bonzinho. Aí eu agora mesmo achei, esse, esse cabo de peteca ali. Uhum. Aí tirei para o moleque lá para casa, e senti, né? Aí comecei rapando, pronto. Vai me servir, vai ser dois, dois se vinti aqui. Me curei, e aqui é uma aminha que eu estou preparando. Agora digam para quê? Para quem saiu? porque vem uma guerra aí. Vem, vem. Vem uma guerra aí, ela vai ser, ela vai, vai ser, a guerra vai começar, nem que for vinte e quatro horas. Eu já estou me prevenindo, porque eu com uma bichinha dessa daqui, eu não conheço um homem muito que se equilibre na minha frente, porque se eu der no meio da testa dele, ele é papo. Não escapa não. Eu vou me prevenir também. E se prevenindo, pode se prevenir, pode se prevenir, cabarela. E nos liga, diga a você. Só atire na testa. Não conheço um homem, não escapa não. Escapa não. Eu vou mandar para falar, eu já estou preparado. Lampião, a primeira brigada de Lampião, mas Zé Saturninho foi nela, na peteca. E tem uma coisa, arrombou, Zé Saturninho arrombou logo o olho do Lampião, atirou de peteca. Pegou no olho do Lampião, o olho foi sair do cabelo louro. Fui atrás das costas. Estou dizendo a você que quem foi. Foi mesmo. Eu vi, eu vi. Eu vi. Lampião tinha medo de peteca que se pelava. Oh, neguinho, e esse menininho aqui. Você não sabe que o Lampião tem um oi cego não? Não, que ele tem um oi cego eu sei. Ah, pois aquele oi cego dele foi com uma peteca, a primeira brigada que ele deu, mas Zé Saturninho soltou a peteca dele do caro do olho dele, com o caro do olho dele e saiu para o cabelo louro. Para o teu peto aqui do pescoço. Oh, filho da pete. Foi. Foi, olha o outro, foi. Olha o chefe. Que ele sabe da história? Oh, Lampinha, até você, Lampinha. Tu está pensando que é só tu que ganha presente, ô Tauro? Ganhei um não, ganhei logo dois. Vem cá, para tu ver um negocinho aqui. Corre. Vai menino, tu está biado. Caiu um da mão. Oh, meu Deus. Tu me chamou para vir me mostrar essa festa. Isso aí é presente. E não é não? Cobra. O caba sai daqui para ir buscar. Eu não saio daqui não, otário. Eu estava dormindo, estou até com a cara de sono. Aí o rapaz pegou e trouxe os meninos que trabalham com ele, que ele ia matar. E ele depois que assistiu... Ele estava fazendo certo. Ia fazer certo. Igual tu. Ia fazer errado não. Igual tu está certo, né? Agora lasco, tá? Agora lasco. Agora é dois rebolos de cobra. Vem cá, Tiringa. Pega ela aqui. Eu vou pegar na safé, pô, olha. Solta pelas ilhas lá para o serrojo. Que serrojo? Soltar aqui. Não, não soltei mais das criações, rapaz. Isso aqui não mata criação não, maluco? Não mata nada. Se o veneno dela é tosquino. É o que o veneno? Tosquino. Aí mata. Mas mata um cabrito desse meu, aí você vai se arrombar todinho. O veneno dela é o que? Tosquino. Aí se ela pegar um cabrito novo, hã? E ela morder, ele vai se lascar todinho. Ela não morde não, pô. Não morde, porque ela não morde pedra. Aí pedra ela não morde não. Agora as outras coisas? Não. Não é assim não. E aí tu falou o que? É se ela morder o cabrito e morder, aí eu vou me lascar. Vou dar um ano de castigo. Sabe o que tu é? Eu digo? É o que? Eu vou dizer. Tu é muito, é aquele negocinho que Paulinho Gogó disse, que tu é. Bicho eu passei por uma situação ali agora, que eu vou te falar uma coisa, eu não desisto de homem nenhum passo. Terdi uma da pré-carta, hã? Eu fui comprar perto de um café e, e uma milharina, hã? Estava na venda, e quando cheguei lá não tinha o miseratá lá para a casa de um vizinho. A mulher não quis disparar, já ficou esperando por ele. Mas pera aí, o que está acontecendo? Você está assim todo suado? Uma fantasma. O que? Uma fantasma que eu toquei com ela ali. Que que é uma fantasma? Uma fantasma é uma peste do inferno, do sei lá daquela peste é. Eu passei daqui, eu saí daqui, terminei de ajeitar as coisas aqui, hã? Aí faltou o café, eu digo, eu vou comprar um café e uma milharina, de modo eu fazer, eu fazer a mistura amanhã. Hã? Aí desabem, fui para a venda. Olha meu amigo, daqui para lá foi bom medonho. Tirei, quando cheguei lá, o menino deu uma amassada, eu me parei um pouco esperando. Quando eu veio de lá para cá, que cheguei naquela encruziada, dali do acerto da estrada perto de Chico Teto, ô meu irmão, de longe eu avisti. O que? Uma luz acesa, um fedor de vela da peste, que aquela parece que foi feita no inferno. Aí, saí meio desconfiado, eu digo, rapaz, aqui tem coisa estranha. Não deu outra não. Quando eu cheguei, me aproximei perto, pensando que era coisa, eu pensei até que era gente, gente de casa. Hã? Que olhei, um aribé deste tamanho, deste tamanho. Hã? Cheio de farofa, carne, uma peste, um litro de cachaça encostada, numa vela deste tamanho, parecia o satanás. Hã? Uma vela parecia? Deste tamanho, parece que era um, só vocês fizeram no modo de um facho. Hã? Aí que eu olhei, aí me arrupei os cabelos, aí eu vi aquela corista, hã? Oh meu amigo, eu não aguentei não, aí eu soltei de cabeça fora, levei uma topada, que eu pensei que até o pé tinha ficado, ficou só a precata. Aí eu abri no mundo. Ficou a precata? A precata ficou lá, vamos aqui, olha aí, agora espira aí a situação do meu pé, como é que está? Então, espira aqui. Não, está todo cheio de coisa, foi obrigado, eu rodei, eu rodei por aeroposto. Por onde? Por aeroposto. Por isso que tu demorou aqui, nós estamos aqui te esperando, eu falei aquele... Tirei de lá para cá e de acordo, desci aqui nessa baguela aqui, e as pisadas, e meu irmão acotou, pá, 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 pá. Aqui nessa peste aqui, só tem pantalma, nessa peste. Boa bônica do rato, agora se ela, se o caba chamar a nome, ela for bem recomendada, ela vai para o inferno agora, porque eu mandei ela para a casa de todos os cães, entreguei a tudo quando foi de cão. Ô, negão. Vai lá para o espírito mal da peste. Para lascar um cão. E tu acredita nesses negócios aí? Não acredita? Hã? Se você ver, você vai acreditar também, passa por o que eu passei agora, para você dizer, se você não acredita? É mesmo. Você não acredita não, você se assombra. Olha, o medo que eu tive ali, se fosse um caba mais fraco do que eu, eu tinha cagado até o fato. Hã? Eu tinha cagado até o fato. Hã? Com coração, com pulmão, com tudo. Você sabe de nada? Hã? Com coração? Ah, você deve por causa de brincadeira, você nunca viu nada não. Eu trabalhei muito a campo, numa bichinha dessa daqui. Tu trabalhou a campo? Montado nela, tinha um boi corredor lá na região da gente, levou trinta e dez carreiras, e eu peguei nela. Eu montado nela, que aqui, isso aqui é muito bom, você monta, ela já tem um apoio. Ela abre as aqui, você coloca as pernas. Ela fecha. Hã? Você segurou no pescoço dela aqui, pô, deixou que ela faça a seguir. Isso aqui, ela baixa, e tem uma coisa. Anda! Envolvou, nenhum cabo nenhum, eu vou indo para cima, olhando, corrigindo a carreira. Certo? Por incrível, na carreira que a gente ia, ela, o boi caiu dentro da grota, dentro de uma grota, ela riscou do outro lado, quando ela riscou, ficou, vovô vinha para cima e eu digo, vovô, e aí, como é que eu vou amar esse boi sem ter conta? Ele só foi, estava na cara dela aqui, virou para trás, foi em casa, ela voltou, baixou de vez aqui, empanhou o boi aqui no, levantou o boi, baixou aqui imediatamente, só fez o retorno aqui, quando baixou, pegou o boi aqui, já levou diretamente, já jogou dentro para o rato. Pera aí, só para que eu entenda, então ela veio voando. Veio voando, desceu, baixou, quando ele fez, ela baixou, pegou o boi, já tirou diretamente, já jogou dentro do rato. Era um helicóptero? não, isso aqui meu amigo, isso aqui corre, isso aqui corre sessenta e dez quilômetros. Ela, não é correr não, é só um avanço nisso, é um trote. Um trote? Um trote. voando, eu não quero ver você, ai eu andava aqui. Mas lá de vovó era voando. Aquele dia era voando, e ele disse, você vai montado nessa daqui, porque eu quero ver se você é bom mesmo. Eu toda a vida fui desaforado mesmo, e atrás. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tu falou então que isso aqui era de vovô. Era, era de meu avô. e tu falou que voava. É, ele voava, é, aquele andar vinha voando por cima. Tu não está vendo que o povo vai te chamar de mentiroso? Por que? Primeiro que isso não voa. Não voa? Não voa. Ué cara lascou, não voa, não voa aqui hoje, que estão por causa da cortada que corta, por causa da mentira. Bora homem. Oi, arde antigamente voava. Arde antigamente, não corta as adornadas para você ver se ela não voa. Voa e sai cabeça da fila do inferno. O povo foi pegar um boi, e correu atrás do boi, o boi caiu num partido de cipó, e ele desceu rastreando ele na frente, ele viu pipou, baixou aqui, soltou a rede do cavalo, era um peba. Claro. Esse peba, esse peba, veio peço, foi, foi uma festa lá em casa. Pois é. Foi uma festa, vovô fez uma festa. No dia do casamento da fila mais nova, da fila dele, da mais nova. Foi, ele fez uma festa. E, e a festa, quem manteu a carne foi o peba. E o casco, o casco ainda hoje, ainda hoje uma tia minha tem. Ela mandou pintar, todo pintado, cada um coisa, um quadrazinho daquele ali, ela botou uma qualidade de tinta. Está lá. Pode botar, pode botar dois sacos de mil, ou dois sacos de farinha dentro do casco dele, que cabe. Cabe mesmo? Cabe. Alimenta e tu ajuda bicho. Não, não é isso não. Só uma coisa, não adianta não é perder tempo, conversar com um povo desse não. Só dá certo conversar a gente, só para a gente recordar os passados da gente. Agora eu leio. É, porque a gente conta. A história, a gente estava contando certo e dizendo, não, mentiroso, o povo não tem o que dizer. Ô bicho, então só para que eu entenda, espera aí, para eu acreditar na sua verdade, você falou que o casco do peba está lá, e cabe, sua tia, guardou e está lá. Está lá. Cabe dois sacos de farinha ou de feijão. De qualquer coisa que você está doido. Resumindo, para caber dois sacos de farinha ou de feijão, é maior, é maior do que essa carroça. É claro que sim. Vem? O senhor é sem dúvida. Como é que pode? É um tatu canastra, É um tatu canastra. Ô meu Deus. Tatu canastra, maior que seja, não dá esse tamanho todo menino. Quantos quilos de carne deu esse peba? Hã? Quantos quilos? Ele deu dezesseis arroba. É um boi. É um boi. Deu dezesseis arroba. E o meu peba deu mais. Deu, né? Você deu mais? Foi. É, não, é. É um final de sete. Ô Lopinho, o teu peba deu mais de dezesseis. Deu. 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 Não tem vergonha não. Não, tá. Olha, tá vendo? É isso aí. Não adianta não. É perder tempo. Deu pariu. O de Tiringa deu dezesseis arroba o dele deu mais. Como é que pode lixo? Antiga, né? Hoje, tá vendo aí como é essa coisa hoje? Hã? A maldomia, hoje? A maldomia. É, para fazer um açude, é obrigado a vir uma máquina do inferno. De primeiro, de primeiro você fazia um criatório de peba, no arceiro, e eles era quem arregaçava tudo. Deixava rombo no chão, por você que, quando chovia, passava, ele enchia d'água, e a água passava de um ano para o outro. Com o buraco que os pedras faziam? Com o buraco que os pedras faziam, na boca de copas. É verdade, Lopinho? Aqui também. Aqui também? É, porra. Ô, filho da peste. Ah, desgraçado. Ô, filho da peste. Não adianta não. Não adianta não. Ô, Lopinho. Ô, Lopinho, tu não quer ir morar com nós lá na nossa chagra não? Sim. Aí, só fazia um íntimo. fui para arriba de uma pedra, aí gritei, papai, papaizinho de socorro, chega que eu matei uma cobra. Cadê ele? Papai morreu num milho em casa. Aí, corri para cá. Papai, matei uma cobra ali, que é uma esquisita, que é uma coisa. Vamos buscar ligeiro. Aí, papai de onde foi? Eu disse, foi ali, eu disse que é uma cobra maior do mundo. E era grande mesmo, deu três metros e meio. olha a grossura. Perfeito. Aí, correm para lá. Quando nós chegamos lá, ela desceu rolando, ela tem andado, uns dez metros rolando. Ia para o calmo, ia para o alívio. Sim. Aí, papai disse, onde foi? Eu digo, foi aqui no pé da pedra. Aí, olhou, nem sinal. Ele disse, ah, onde é homem? Eu digo, aqui, não quero dar essa pedra aqui. Ele disse, foi, virou a faca da cintura, que ele só usava dois polegados aí. e o pé de Angéria, que a gente cortou na ponta em cima. Só, já o biquinho. Pode balançar, tem o bicho para ir. Quando eu rio, eu te brilho, eu te bala, meu Deus. Eu, eu estou a Sabiá. Eu estou a Sabiá. Na hora do amor, lá em casa, porque lá em casa, era muita gente, não é isso? O meu dezenove pessoas, e uma banda. Uma banda. Uma banda. Sim. Ainda ficou, ainda ficou, carne na mesa. E uma banda, que foi para lá no fogo. Um mês para encher a barriga. Um mês para encher a barriga. O Grudili, dá para trinta pessoas comer. Ainda sobrou, carne para trinta, de minuto de dia ainda. Esses três cachorras aqui, no momento que ele acoa, pode ir, que é certeza. Agora, esse daqui, ele não acoa outra coisa, a não ser gato. Ele disse, eu vou levar ele ali para um baixinho, que eu vou lhe mostrar a você, se ele não acoa outra casa. Ele disse, acoa não. Ele disse, vamos apostar com ela. Ele só acoa a gata. Aí ele disse, espera aí, para o povo entender que você não está mentindo, que você está falando a verdade, olhe no olho. Pronto, e eu estou dizendo, eu estou contando, e estou olhando, e estou falando, e a verdade. não estou mentindo, eu detesto mentira. Tá bom. Aí, o que acontece? Aham. Eles apostaram a propriedade. Certo. Disse, olha, vamos caçar. Você disse, o cachorro só acoa gato, não é? Disse só. Então, deixa todos os cachorros em casa, e vamos levar só ele. Aí levaram só ele. Certo. Andaram a noite todinha. Certo. Quando eles pegavam descendo para as casas, já o clareado do dia, o cachorro trabalhou acoado. Ele disse, padre, é agora, que das duas, uma ou tudo ou nada. Ou você fica sem sua propriedade, ou eu fico sem a minha. Certo. Ele disse, não pode contar, que a sua está perdida para mim. Foram quando chegar lá, o cachorro estava travando a coada, e eles caminhando para cima, quando encostaram, olhado de cá, estava uma ruma de jiboia. Certo. Ele disse, senta que padre, você lascou-se. Você disse, seu cachorro só acoa gato, ou ele acorda com a cobre? Ele disse, não, espera aí. A porta ainda não está cá, vamos corrigir a causa. Certo. botaram para perto, pegaram a cobre, lascaram a cobre, porque a parra ainda estava quente. Viva! O cachorro! Ô Tiringa, deixa eu te falar uma coisa. Tamanduá, nem dente tem. Ele tem um focinho bem grande, a língua dele é gigantesca. Ele se alimenta de insetos. Principal alimento dele, cupim e formiga. Essa vai para você, Tamanduá, formiga. Tamanduá não come coisa não, ele só come inseto. Inclusive, é um dos grandes responsáveis pelo controle de praga. Onde foi que você ajudou Tamanduá? Tamanduá... Oxi, tudo que é lugar tem. Eu acabei de te mostrar uma coisa. Esse daí não tem dente não? Tem não. Não tem dente. Tamanduá não tem dente. Então, o de lá de casa, eu já sei que ele tinha chapa. É, botaram chapa no de lá, porque o de lá tinha. Botaram prótese, dentadura. Sim, botaram chapa, dentadura, sei lá próstata, sei lá o que é. E o de lá, olha o dentão também. Estou dizendo a você que ele morreu no focinho do cachorro aqui por cima. O dente encontrou do que correu. Ô Tiringa, o Tamanduá come trinta mil insetos por dia. Ah, como é? Trinta mil insetos por dia. É um dos grandes responsáveis pelo controle de praga. Oh, meu Deus. Aí tu disse que o mentiroso é eu, né? Onde é que aquela miserável bota trinta mil coisas dentro do bucho? Onde é que ele bota? Insetozinhos. Coisinha cupim, formiga. Não. Coisinha miúda não ia expulsar ninguém não. E ele não... Só trinta quanto? Trinta mil. Trinta mil. Aí quando acabar você vai dizer Ah, você é muito mentiroso. Olha o mentiroso aí que morreu. Lá, lá em... Lá na Serrinha, lá em São Francisco. Hã. Tinha um cidadão com o nome de João Bastião. Quando foi na época do inverno, ele comprou vinte e dois litros de leite. E mandou o menino ele tirar o embu para fazer uma embusada. Certo. A mulher cozinhou os embus para fazer a embusada e freveu o leite. Aí ele disse... Ela disse, não tem açúcar não. Ele disse, cozinha os embus e freveu o leite. Eu vou ali. Pegou um machado e desagou para o mato e tirou um breu. Um breu verdadeiro. Hã? No breu. Breu é o que? Uma abelha? É uma abelha. Uma abelha verdadeira. Certo. Naquele do canudão desse tamanho. Ah, eu sei o que é. Tirou trinta e dois litros de mel. Aí ela adoçou... Num canudo? Num breu. Num breu. Trinta e dois litros de mel. Ela tirou. Ela adoçou o mel e ainda ficou o mel para o modelo de tomar café o resto da semana toda. Adoçou o mel. Adoçou a embusada. E ficou o mel para o modelo de comer o resto da semana toda. Ô galera. Vá, termine a história. Não, porque é o bicho mais abelha. E tem uma coisa. É um... E é um mel saboroso. O breu é a abelha trabalhadeira. O breu não é aquele que faz um canudinho assim? É o canudão desse tamanho. Na... Na... No tronco dos pau. Agora, só que o de hoje em dia não estão mais botando mel. Dá quanto o de hoje em dia? Não. O de hoje em dia eu não sei mais não. Porque eu nunca tirei nunca mais. Eu tirei não. Agora... Até nessa época... Eu sei que eu via tirar... Quantos litros de mel? Trinta e dois litros de mel. Trinta e dois litros. Galera, é o seguinte. Tiringa... Ele não mente. Não. Só para vocês saberem. Tiringa não mente não. Ele só falta com a verdade. Não. Falta com a verdade nem. Ele não mente de jeito nenhum. Essa abelha que ele está falando... Se ela der um litro de mel é muito. E eu conheço. E lá na chácara tem. No pé de embuzete tem um. Não. O daí nem mel bota. Hoje em dia nem mel não bota mais. Porque ele só bota para saburar. Saburar. Mas... O que ele tirou lá... Antigamente... Era bom de mel. Pode acreditar que não é mentira não. É verdade. Pode acreditar que é uma coisa da verdade pura. Tiringa... Tiringa mente Lopim? Ele só quer fazer um litro de piso não. Ele mente? Ele mente de imagem. Não Lopim. Espera aí. Um bel... Dá trinta e dois litros de mel. E essa mentira dá do xícara. Na tua época Lopim. Sem... sem mentira. Porque eu sei que você não mente não. Não é igual Tiringa não. Na sua época. O canudo. Que é o breu que ele está falando. Dava quantos... Qual era a quantidade de mel que dava uma abelha dessas? A gente não tem... Medi não. Não dá nem uma xícara. Não dá nem uma xícara. Não dá não. E vem cá. E isso era na tua época. Que ele tirou. E Lopim é mais velho do que tu. E na época dele já não dava. Mas porque Lopim nunca morou. Só mora para aqui. Aqui é seco demais. Lá era na beira do rio. Lá tinha água. Lá tinha água na beira da água. No rio. Oxe. E foi tirado um mosquito verdadeiro lá. Foi tirado um... Os meninos tiraram um mosquito verdadeiro. Tirou 74 litros de mel. Aquele que tu contou que foi numa cana? Que era na cana? Não. Numa vara de cana. Ele falou que o cara tirou numa cana? Numa vara de cana. Numa vara de cana. A cana secou. Ele falou que a cana secou. Morreu. Aí ficou o oquinho da cana. Quantos litros de mel? O mosquito verdadeiro botou agora as canas lá. É fiapo de cana. É fiapo. Ela riou. E ele começou a trabalhar nela. Botou o mel do começo até lá no final. Ou seja, ele fez o mel da própria cana? Não sei não. Não sei se foi da própria cana. Aí eu não vou que eu não vou mentir. Que eu não gosto de mentira. Eu gosto de falar a verdade. Eu sei que ela rachou na vara de cana. Um mosquito verdadeiro. 74 litros de mel. Pronto. Agora há pouco era 72. Já aumentou um pouquinho. Trinta e dois foi o breu. 74 litros. Tá ali no vídeo. Tá ali. Tá ali no vídeo. Tá ali. Ei, ei. Ó Lopim. E aí? Como é que pode? Não acredito não. Na vara de cana tirar... Quanto litro? Trinta e dois? 72 e quatro litros. Mentiroso da gota. Não. Mentiroso não Lopim. Agora a vara de cana. As canas de antigamente era cana. Não é... Hoje que é tudo morrendo de cedo. A terra não vale nada. Nem bota um adubo e nem nada. Ô Lopim. Vamos fazer o seguinte. Que esse vídeo não dá para continuar não. Porque é mentira. Uma em cima da outra. Manda um abraço para a galera aí. Tchau. 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 Mas ele come. Come cara. Ele morde. Agora ele pegou com o cachorro. Um cachorro do vovô. Por nome de Trigueiro. Deu um abraço nele assim. Rolou ele no meio. O outro veio em cima e pegou na orelha dele aqui. Arrancou a orelha dele por a sapata. Com o cara lá na boca. Mas espera aí. Na boca. No dedo. Se pegava no dedo. Não está dizendo a você. Isso aí é bicho infeliz. E ele rolou o cachorro por o meio? O outro que ele pegou aquilo que ele abraçou. Ele deu um abraço tão grande nele que... Torou mesmo no meio. Mas foi com um abraço? Com um abraço. Com um abraço que ele deu uma chamada aqui. E o outro quando veio em cima ele pegou. Deu uma sabanada nele. Se ele pega no pescoço ele tinha torado. Mas pegou desviando. Pegou na orelha dele. Ele ficou com a orelha dele todinha no dente. No dente. E o outro ele morreu. O outro além de torar no meio. Mordeu ele tudo por um furcinho por tudo. Ficou os dentes dele no buraco desse tamanho. Tá. Depois tu acha ruim que o povo te chama de mentiroso. É. Você é quem inventa. Você é quem está ensaiando dizendo que eu sou mentiroso. Agora vai lá para você saber. Apanhando uma ceira aqui. Tinha uma moita grande do carrado. Que cavalo é a peste para dormir. O carrado de vovô estava pochilando dentro. De trás da moita. Pochilando mesmo. Que é a animação da ordem de dia. Hã. Quando o Antônio soltou a roçadeira. Pegou no pescoço do carrado. Torou certo. Caiu a cabeça para lá. Agora o carrado de estimação diz. Eita. Tu é doido. O carrado que ele não dava um chute. Ele não dava só. Mas passava. Ah. De que é Antônio? Cortou o pescoço do carrado. Cortou com a cabeça e ficou para lá. E o cavalo ficou o corpo doido. Correndo para lá e para cá. Correndo sem cabeça. Sem cabeça. Querendo correr. Mas sem poder. Sem saber. Mas ficou andando. Ficou andando. Com a cabeça. A cabeça ficou aí. A cabeça doida se batendo. Foi aí onde veio a origem da mula sem cabeça. Quem criou a mula sem cabeça foi teu irmão. Pronto. Antônio é meu irmão. Hã. Aí meu amigo. Dizia o que ele fazia. Corra lá em casa. Vai buscar cola ligeira. Ele foi. Tinha uma lata de cola. Hã. Que era do velho. Que o velho fazia reino. Sabe. Aí ele passa. Abre a cola para colar. Certo. Corra. Vai buscar lata de cola. Ele corre. Eu fui buscar lata de cola quando chegou. Que abriu. Só fui pegar aqui. Passei. Ligeiro. No. 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 Na parte. E ele estava em pé. Oh se estava em pé. Se embalançando. Eu disse. Traga a cabeça do cavalo. Ele virou. O Infilis trouxe a cabeça do cavalo. Davi acho que chegou. Pregou a cabeça do cavalo. O contrário. Virou a cabeça. A frente para lá. Vai a frente. Putou para trás das costas. Ei. Quando esse cavalo se viu com esse. Mas aí colou e ficou bom o cavalo. Ficou bom assim. Ficou boa e tinha coisa. Quando o cavalo, quando ele encostou aqui, o cavalo juntou. Correndo de ré. Aí eu digo, e agora para aí? De rão pegar as marrancas, eu digo, se arrancar agora mata. Digo, deixa essa porra aí. Correndo de ré. Estava correndo de ré. Ah, meu amigo, não foi nada não. Eu não posso acreditar nisso não. Não, rapaz, eu estou dizendo a você. Ah, e aí? Vou dizer a você, aí o cavalo desabou. Fui para apocar, saí lá perto da ponta. Que vovô tinha feito. Da ponte e da água? Ele comia. Se ele comer, ele comia pegando foi por cima assim. Já estava no jeito. Ou seja, ele não comia mais no chão, comia no alto. Só pegava em cima. E para beber água? Oxe, beber água na ponte. Na ponte que vovô fez. Na ponte? Sim, na ponte que ele fez. Ele vinha aqui pelo riacho e bebia na ponte. Mas a água não estava por cima do coxo? Não, o coxo apudeceu, amor. O coxo apudeceu, porra. O coxo apudeceu? Apudeceu, o coxo apudeceu, aí caiu embaixo. Mas a água já estava acostumada, passava direto por cima. A água vinha então? Do jeito que ela vinha aqui, ela já estava acostumada, o coxo caiu. Ah. Mas a água passava direto. Não caía também, não? Não caía, mas ela já estava acostumada. Puta que pariu. Não, não estou dizendo a você. Não estou dizendo a você. É sério, hein? É uma água lá. Aí ele só chegava e já bebia a água. Eu já bebia a água aqui, olha. Guto, guto, guto. Pá, 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 pá. E a água passando aí, a água correndo. Oh Tiringa, e quando chovia, esse cavalo com o nariz para cima? Oxe, enchia da água. Mas quando enchia da água que ficava aqui, ele faria... A água que só estava lá fora. Na hora que enchia... Ele não se afogava, não? Não, como? Oxe, na hora que enchia, começava a acumular. Uma hora que eu falei... Água. Aí ia lá fora. Até o que está aí? Oxe, não sei. Lá, se você fizer uma casa perto da serra, acabou. Você não pode criar nada. Por quê? Porque não cria, não. Porque os animais como... Se você criar de porco, galinha, o que tiver, eles comprem tudo. Sai devorando. Devorando tudo. E se você fazer uma casa distante, no pé da serra embaixo... Ah. Eu lhe digo a você. Você tem que fazer um viveiro grande murar para poder criar. Porque se criar só, não fica nada. E diga que tem... E diga que tem um miserável lá. Ah. Ah, bicho destruidor da terra. Que bicho é? É o tamanduá. Tamanduá? O tamanduá... Ah, mas o tamanduá lá, bichão, é desse tamanho. Não é aquele coisinha desse tamanho, não. É o tamanduázão, desse tamanho. Pera aí, pera aí, pera aí. Tu falou em tamanduá. Seria desse aqui? Pia, pois é desse miserável aí mesmo, bicho. É desse aí mesmo. É desse aí mesmo. Ó. Tu é doido, homem. E aqui também tem dessa peça. O tamanduá, no terreiro que ele tem, não deixa mais galinha. Tamanduá, corra galinha? Agora, lógico. Lá em casa, ó. Vovó tinha um... Vovó de puta que pariu. Eu não estou dizendo a você. Viva lá em casa. Lá, vovó. Não deitava galinha, não. Ela chocava no mato e tirava. Chegava e era com um rebanho de pinto. Hã. Até um certo tempo. Quando foi depois, foi diminuindo e foi se acabando. E se acabava, nem galinha chegava com pinto. E nem as que tinha, desaparecia. Aí, vovó foi e arranjou dois cachorros. Que naquele tempo, na época, ninguém podia possuir espingarda. Que era no tempo dos cangaceiros. As forças só viviam perseguindo os povos. Hã. Aí, não podia ter espingarda. Aí, ele dizia, eu vou criar uns cachorros. Hã. O tamanduá deu no terreiro de galinha lá de casinha buscar no terreiro. Quando elas iam lá para o mato, que elas partiam de lá para cá correndo antes de chegar no terreiro ele pegava. Tamanduá bandeira. Tá. Desse daqui? Desse. Aí, tá vendo já a boca desse tamanho dele? Hã. Isso aí não deixa nada. Nós fizemos uma grota que era dessa fundura assim. Em cima do lajeiro. Cavou na pedra. Cavamos na pedra com o pichote. Quebrando com a marreta. Os outros já vinham de lá para cá, cavando. Aí, encontremos aqui. Mas o velho é inteligente. Ele fez uma ponta, fez uns coxos grandes. Sim. Aí, fez a ponta. A água dali, acho que a água vinha aqui ó. Quando chegava aqui no riacho. Ela atravessava por cima da ponta ó. Passava direto. Passava direto e ia cair no terreiro de casa. Isso aí eu vou acreditar. Na verdade ele quer dizer o seguinte. Ele fez um córrego d'água aqui. E aqui passava o riacho. É. Então se a água cair aqui ia correr no riacho. Ele botou uma ponte de madeira. De madeira. Boa. Entendi, boa. Essa foi boa. Essa foi boa. Não, eu estou dizendo a você. Eu estou dizendo o que foi. Eu estou dizendo a você o que foi passado. Foi tanto. Foi tanto. Que a água foi direto para casa. Aí nós. E o menino lá que tinha raiva de tomar banho. Só tomava banho na pia. Apanhando. Quem será que era esse menino, hein? Não, era o menino lá. Que o menino lá. Depois daqui a daqui. Esse boi pegou essa moita assim. Passou a ponta, que ele tinha o chifre. Fechado. Ele passou o chifre assim na moita assim. Quando ele olhou assim para mim. Com o oi assim. Eita. Aí eu. Aí eu. Aí eu aí mesmo. E ele começou a pisar na moita. Agora chega essa joelha. Quando foi de certo mesmo. Ele levantou a mão. Ele joelhou mesmo. Botou o joelho. No que foi. Toro. Toro. Toro é uma peste. Toro sabe onde é a ponta dele. E é porque é na cabeça, né? Mas ele sabe. Põe a moita aqui. É esse tio. Quando ele me viu debaixo da moita. Aí eu digo. Agora pronto. Aí vai. Ó. Com o sol assou. Como é que era mesmo? Aí eu digo. Vala meu Deus. Chega papai. Aí por infelicidade bicho. Eu estava com a camisa encarnada. Eita menino. Quando ele viu. Aí foi que ele manifestou mesmo. Aí eu digo. Vala meu Deus. E agora? Galera. Camisa encarnada. É camisa vermelha. Quem nunca ouviu falar. Que quer. Quer deixar um touro bravo. Você use vermelho. Se você tiver de vermelho. Ele ataca melhor. Por isso que ele está falando. É. É encarnada. Eu sei encarnado mesmo. Certo. Certo. Aí. Aí meu. Quando ele levantou a mão daqui. Que ele olhou assim. Que ele viu. A camisa. Eita menino. E caminhou para entrar mesmo. Eu digo. E agora? Aí. Eu estava com um punhado de areia na mão. Eu digo. Pera aí. Seu filho da peste. Fica na reta dele aqui. Menino. Esse boi deu um supato. Tão grande. Eu estava com tanto medo. Quando ele deu o supato aqui. A peste foi voar no inferno. Ela estava soltinha na mão. Ah. Meu amigo. Esse boi mandou-se no mundo. E eu fiquei tremendo dentro dessa moita. E cadê? Cadê coragem. Que modo eu saio de dentro. Aí saio devagarinho. Aí. Caso procurei a fita. E tudo quanto é de canto. Nada dá. Quando eu pensei que era um papai no passado. Eita. Dizendo. 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 Tu está estourando na roça ou está aí do lado de fora? Eu digo. Não papai. Fui para correr atrás do boi. Ele disse. Qual é o boi? Eu digo. O touro de Chico Moisés. Estava aqui na beira da cerca. Touro de quem? Chico Moisés? Era Chico Moisés. Ah. Aí ele disse. Estava onde? Eu digo. Estava aqui. Eu digo. Ele correu aqui. Aí. Papai. Espera aí que eu vou aí. Amarrou o jumento que precisava andar. Não estava no jumento. Ah. Fui contigo lá. Por infelicidade. Ele viu só. Logo a vaina. Só a vaina. Eita. Diz. Cadê a minha peixeira? Diz. Papai. O touro vinha aqui. O rano. Aqui no pé da vareja. E eu me escondi debaixo dessa folha de carne. E olha o serviço que ele fez na moita. Aí. Regaçou a moita. Quase me mata. O papai perto dessa camisa vermelha. Joguei um punhado de areia dentro dos olhos dele. Ele só fez. Regaçou os rostos. Diz. Pioço pra mim com quem? Diz. Isso aí. Você pensa que me intimida? Aí. Eu meti a taca na veta dele. Ele deu um supap. E eu não sei se ele caiu o papai. Aí. Ele sai de procura na. Papai. Diz. Ó. Diz. Ninguém. Papai. Diz. Agora essa história não é pra você dizer a ninguém viu. Digo não. Oxe. Não pode ficar tranquilo. Pode. Ah. Se tu preocupa não. Aí me levanta a pisa. E pronto. Espera aí. Peguei a estingada rapa. Ele vai estingada. Pá. Quando as boletas ocorreram o menino. Olha o que as boletas ocorreram. Ele partiu de lá. Ele só não passou. Quase passaram dentro das minhas pernas aqui viu. Quando eu cacei por um outro lado lá. Ele desapareceu. Ficou só a poeira e como que era a fumaça. E ele desapareceu. Desapareceu. E com a perna só. Só com a perna só. Nunca vi um nego mais ligeiro do que aquele. Eu desci com ele com os caixões. Eu botei os caixões nele e desci. O que? Com o vento eu não vi nem a poeira. Com a perna só. Com a perna só. Ele só com a perna só. Imagina se tivesse a fumaça. Se tivesse a fumaça. Se tivesse a fumaça. Ninguém tinha visto. Não tinha visto não. Isso era o Saci Pererê. E... Hã? Saci Pererê. Era o bicho que mata. Ela cai fora. E ele desapareceu. Desapareceu mesmo. Desapareceu. Chega legal. Tem a pinha? É cuidado não com essa vermelha. Aí tu abre a prata, né? Tu... Tu quer quanto? Tu joga esse pedaço canando mais? Onde? Que fumaça peste é essa? Só no lado do dente. Deixa o bicho enxupar. Tudo é doido, né? Olha os guinezinhos novos, ó. E daí vão se enxupar. Daí tem 15. Pois é. E a vaquinha? Daí cria quanto? Logo, logo. Vou ver se eu arranjo um touro pra botar mais ela. Mas eu tenho a maior... A única coisa lá em touro, eu tenho a maior medo de touro. Você é medo de touro, né? Que? Um touro já me fez uma ação uma vez. E depois quando eu me lembro eu choro. Pronto. Agora senta que ela vem a história. Não. Não senta que ela vem a história não. Não estou dizendo a você. Eu era moleque pequeno. Eu cortava a falência nesse lixo aqui. Agora só que era... Ele estava chupando cano. E eu era cano de mim. Cortava os canos de mim e descascava. Aí papai foi pra... Eu fui pra feira. Aí disse... Bicentro, vai ficar sentindo a roça quando eu vinha atrás de uma rapadura e uns pó pra você, viu? Não deixa o bicho entrar não. Eu disse, tá, oxe, tá bom. Digo, me dê essa faca pra eu levar. Ele disse, leve. Cuidado, mas não quer pra minha faca nem fazer dentro. Eu disse, não.